Galera, eu já tive três empregos e eu vou contar um pouquinho dessa experiência. Compensa ter três empregos ou compensa estudar? Bom, relato de experiência do professor Eder pra você. Então, veja o vídeo até o final, entenda bem o que eu fiz, o que eu não faria novamente, tá? E esse vídeo tem que servir de uma lição pra você. Você não precisa passar pelo que eu passei, porque ninguém me deu algumas informações que hoje eu tenho. Se eu tivesse, eu teria trilhado caminhos diferentes. Então, não deixe de dar seu like, se inscreva no canal, seja membro, ajuda a gente aqui, vai lá pro Instagram. Gente, tem tanta coisa acontecendo lá no Instagram, vocês não têm nem noção, tá? E olha que tem um Telegram também, que tem conteúdos aí pelo menos três vezes por semana. Isso tudo para testar e aprimorar o seu conhecimento. Galera, é o seguinte, já tive três empregos, gente, coisa de louco, não recomendo. Mas, na época eu achava que pra ganhar bem, eu precisava de ter três empregos, tá? Então, o que que acontece? Eu tinha três empregos. Primeiro emprego, era um hospital, trabalhava 12 por 36, noite. Então, o que que eu pensava? Eu tenho 36 horas de folga. E eu tenho todos os dias, entre aspas, livres, né? Como se eu não precisasse dormir e viver a vida. Então, eu trabalhava a noite, a noite e a noite, os dias livres. O que que acontece? Arrumei um serviço em um outro hospital pra trabalhar de sete da manhã, saia de um e ir direto pro outro, até as treze horas. Ah, que legal, tem todas as tardes pra fazer o que eu quiser, mas eu posso arrumar mais um emprego. Entrei na educação continuada de uma cooperativa, no caso era uma home care. Galera, então vamos lá. Eu trabalhava a noite sim, a noite não, todas as manhãs, final de semana fazia um SD, por conta do trabalho de segunda a sexta-feira, e no home care era de boa, só trabalhava de segunda a sexta no período da tarde, né? Enfim, galera, vocês não tem noção. Ganhei dinheiro, foi legal, financeiramente falando, foi na época que eu tava precisando de grana, foi na época que eu tava pra casar, enfim. Então, muita coisa boa, muita coisa boa, falando da parte da financeira, eu tive, só que eu não tinha tantas visões de que eu não precisava trabalhar daquele tanto para ganhar uma quantidade X de grana. Eu precisava de ter conhecimento e estar mais posicionado em algumas vagas. Você trabalharia a mesma quantidade, aliás, você trabalharia uma quantidade X de hora e talvez ganhava o mesmo salário de três empregos. Mas na época eu não tinha essa visão, não tinha ninguém para me orientar, então era o meu pensamento, o meu achismo e pronto, né? Galera, o que que acontece? Rotina pesada. Então, eu entrava às 19 horas, até as 7 da manhã, só que eu saia 10 para 7 do hospital para chegar no outro 7 e 10, gastava em torno de 20 minutos. Chegava no outro, terapia intensiva, pacientes graves, né? Ficava até uma hora da tarde. Quem trabalha em terapia intensiva, quem é rotineiro, na parte da manhã a gente trabalha muito. Exames que foram feitos na madrugada ou que deram algum tipo de problema, admissão de pacientes. A gente tem que preparar paciente para levar para exames laboratoriais, procedimentos. Geralmente é feito nesse horário da manhã, porque a tarde é um horário que a gente vai finalizando as coisas que precisam ser feitas e também preparar o paciente ali para receber a família, né? Então, o TI recebe visitas, agora não por conta da Covid, mas recebe visitas dos familiares. Então, trabalhava bastante. E a tarde, educação continuada. Era o lugar mais light que tinha, porque eu tinha que ensinar, então ensinar para mim era muito mais tranquilo ali. E o que acontece? Adivinha? Eu comecei a dar aula aos finais de semana que eu tinha livre. Então, eu tinha livre um domingo ou um sábado, então eu sempre conseguia dar aula na pós-graduação nos finais de semana. Então, na verdade, foi para um quarto emprego. Só que aí, teve uma época que o hospital estava lotando muito, não conseguia tirar o horário de repouso no hospital que eu trabalhava à noite. E teve um dia, no mesmo dia, eu bati o carro duas vezes indo para o trabalho. Bati aquelas batidinhas bestas de 40 km por hora ou menos. Estava no trânsito, né? Bem engarrafado, horário de rush, horário de pico. Estava indo, o carro freou, eu vi o carro freado e não consegui frear o carro e encostei. Não deu nada, o cara, presta atenção e tal, o cara estava certo. E chegando no hospital, o trânsito parou, tipo, estava uns 30 km por hora, estava até mais devagar. O trânsito parou, mas eu não consegui levantar o pé do acelerador, pisar no freio e bati no carro de uma mulher. Também não deu muita coisa, o carro tinha seguro, enfim. Mas, quando eu cheguei no hospital, eu falei, cara, não vou mais trabalhar nesse hospital, vou dormir pelas manhãs. Não, não é essa a vida que eu quero. Então, a partir daí, eu comecei a mudar. Eu falei, cara, não preciso eu trabalhar desse tanto. Eu preciso ter conhecimento para eu trabalhar em algo que eu consiga ganhar um pouco mais. Então, foi aí que eu pensei, cara, o que eu preciso fazer? Eu preciso arrumar uma forma de ganhar dinheiro trabalhando menos. E foi aí que eu pedi demissão nesse dia, mas eu pedi demissão que nem avisa que eu quis cumprir. Falei, não, olha, estou saindo, tá? Então, eu sempre fui decidido, ah, é para ir embora, então vamos embora. Não vou ficar um mês, porque nesse mês eu vou continuar trabalhando no outro hospital à noite, vou continuar vindo para cá. E eu falei, não quero. Minha vida é mais importante do que morrer trabalhando, né? Então, eu tinha esse pensamento aí. Então, pedi conta, não fui mais a partir do outro plantão. Minha chefe ficou brava, com muita certeza, com muita razão. Mas eu expliquei para ela, ela me entendeu, né? Da meu ponto de vista, mas claro, né? Abrir uma vaga, até fechar essa vaga, colocar gente, não é legal. Mas eu estava pensando naquele momento só na minha vida. Então, eu não podia sair do serviço da noite, porque era um serviço que eu tinha muito mais tempo. Eu ganhava bem melhor nesse, por conta do tempo, por conta da gratificação, por conta da ascensão salarial que eu já tinha naquele hospital. Então, o outro era recém-chegado, digamos assim. Então, eu falei, não vou ficar aqui, não. Então, eu vou sair e do home care era mais light, era mais tranquilo. E aí, beleza, eu saí desse emprego, por conta desses imprevistos que aconteceram, do acidente. Eu fiquei meio assim, falei, cara, eu não preciso disso, eu sou novo. Acho que eu tinha 24 para 25 anos de idade. Eu peguei e falei assim, sabe uma coisa? Eu vou começar a dar aula, de fato. Eu já dava algumas aulas. Aí, eu comecei a dar aula pela manhã. Aí, foi na época que eu comecei a entrar na faculdade. Aí, eu entrei na faculdade e comecei a dar aula manhã e tarde, continuava à noite. Aí, chegou o momento que eu falei assim, vou ter que decidir, cara. Não dá para eu ficar trabalhando à noite dando aula. Eu vou me dedicar mais. Eu já estava fazendo mestrado. Eu vou me dedicar mais e vou ficar na graduação. E aí, foi. Finalizei mestrado, finalizei doutorado. Entrei de cabeça no ensino, saí dos hospitais, tudo. E eu fiquei só na área de ensino. Então, eu dava aula em graduação, pós-graduação, dei aula no mestrado, cursinho, preparatório para concurso, aulão. Tinha de que vocês pensarem, eu estava no meio. Cursos presenciais, montei curso e foi aí que a prática nasceu. Em 2016, foi quando eu comecei a criar um preparatório para residência na prática de enfermagem. Comecei a criar uns cursos presenciais de emergências cardiovasculares, emergência respiratória. Então, foi aí que eu comecei a trabalhar com esses cursos. Os cursos foram dando certo. Comecei a fazer treinamento em company, em empresas de punção venosa, de boas práticas na administração de medicamentos, em clínicas de radiologia de alto padrão aqui em Brasília. E eu falei, cara, então é isso que eu quero. Então, gente, foi assim que eu pensei. Eu preciso mudar algumas coisas. Então, foi isso que eu fiz. Então, o que eu não faria de novo? Ter três empregos, até quatro empregos, assim, trabalhando. Por quê? Não vale a pena. Se você trabalhar bastante, você fica muito tempo corrido ali e a vida passa muito rápido. Então, o que eu aprendi? Hoje eu quero que você aprenda. Estude. Quanto mais conhecimento você tem, mais você ganha, menos você precisa trabalhar. Menos em que sentido? Você não precisa trabalhar, tipo, 100 horas por semana para ter um bom salário. Você pode trabalhar 44 e ter um bom salário, tá? Então, é disso que eu estou falando. Trabalhar de uma forma mais tranquila. Beleza? Espero ter te ajudado a abrir um pouco a mente. Existem várias coisas que vocês podem fazer para ganhar dinheiro. Eu fui para o lado da docência. Hoje eu montei a prática. Mas existem outras áreas também que são bem remuneradas também. Não só a parte educacional. Tem a parte de empreendedorismo. Tem algumas áreas específicas da profissão que em breve eu vou fazer aqui. Eu já estou preparando um conteúdo para fazer para vocês. Que vocês podem trabalhar para vocês e ganhar uma grana bem legal. Beleza? Coloca aqui nos comentários o que vocês querem que eu falo sobre trabalhar para vocês, tá bom? Espero vocês amanhã às 17 horas.